Passamos neste momento as notícias, as informações em destaque no plantão policial de hoje. Empresário morre após queda de monomotor em Veranópolis. O empresário ligado ao ramo da construção civil, João Zatti, de 61 anos, morreu na tarde deste domingo, após a queda do monomotor, prefixo PUPPP. Na queda, também ficou ferido Marcelo Girardi Sensi, de 36 anos. O avião caiu em um matagal localizado numa propriedade rural a cerca de 1 km da ERS 359, na localidade de Santa Bárbara, em Veranópolis. Conforme ocorrência divulgada pelo Corpo de Bombeiros de Veranópolis, o pequeno avião caiu em uma propriedade rural, na localidade de Santa Bárbara, a cerca de 4 km do centro de Veranópolis. A corporação foi acionada pelo ferido, que estava confuso e teve dificuldades de repassar a localização da queda. As vítimas foram encontradas junto às ferragens do monomotor que caiu no matagal, o que dificultou a operação de socorro. Eles foram encaminhados ao Hospital São Pelegrino Lasiosi. Zatti morreu logo após chegar ao local. Já Sensi passou por atendimento e o estado de saúde é considerado estável. Conforme informações preliminares, o monomotor é classificado pela Agência Nacional de Agência Civil como experimental e estava com situação regularizada. João Zatti foi idealizador da Torre Mirante da Serra, que tem o restaurante Giratório, e foi secretário de Indústria e Comércio de Veranópolis. Agradeço por assistir. Vamos lá.